Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria José Vaz, mas sou mais conhecida como Azazé do Colégio. O livro de hoje é Comédias para se Ler na Escola, que tem os textos do Luiz Fernando Veríssimo. Mas a seleção do que está escrito aqui dentro foi feita pela autora Ana Maria Machado. Ela escolheu os textos e o que eu escolhi para ler para vocês hoje é... Tintim! E ele nos diz assim... Durante alguns anos, o Tintim me intrigou. Tintim por Tintim. O que queria dizer aquilo? Imaginei que fosse alguma coisa misteriosa, medida de outros tempos que sobreviveram ao sistema métrico, como a braça, a légua e etc. Outro mistério era o Tris. Qual a exata definição de um Tris? É uma subdivisão de tempo ou de espaço. As coisas deixam de acontecer por um Tris, por uma fração de segundo ou de milímetro. Mas que fração? O Tris talvez correspondesse a meio Tintim ou o Tintim a um décimo de Tris. Tanto o Tintim quanto o Tris pertenceriam ao obscuro mundo das micro coisas? Há quem diga que não existe uma fração mínima de uma matéria. que tudo pode ser dividido e subdividido, assim como existe o infinito para fora. Isto é, o espaço sem fim, depois que o universo acaba, existiria o universo para dentro? A menor fração da menor partícula do último átomo ainda seria formada por dois Tris? E cada Tris por dois Tintins? E cada Tintim por dois Trises? E assim por diante, até a loucura. É verdade que se tivesse me dado o trabalho de olhar no dicionário mais cedo, minha ignorância não teria durado tanto. Mas o óbvio, às vezes, é a última coisa que nos ocorre. Está no aurelião. Tintim, vocábulo onomatopaico, que evoca o tinido das moedas. Originalmente, portanto, Tintim por Tintim, indicava um pagamento feito minuciosamente, moeda por moeda. Isso no tempo em que as moedas no Brasil tiniam ao contrário de hoje, quando são feitas de papelão e se chocam sem ruídos. Numa investigação feita hoje da corrupção no país, Tintim por Tintim, ficaríamos Tienino sem parar. E chegaríamos a uma nova concepção de infinito. Tintim por Tintim. A menina muito dada namoraria, sim, sim, por sim, sim. O gordo incontrolável progrediria pela vida, Quindim por Quindim. O telespectador habitual viveria, plim, plim, por plim, plim. E você e eu, ganhando nosso salário, Tintim por Tintim. Olha aí, a inflação já nelevou-nos dois Tins. Resolvido o mistério do Tintim, que não é uma subdivisão nem de tempo, nem de espaço, nem da matéria, Resta o TRIZ. O aurelião nos ajuda. TRIZ. Diz ele. Significa por pouco. Sim. Mais. Que pouco. Queremos algarismos, vírgulas, zeros, definições para TRIZ. Substantivo feminino. Popular. Icterícia. TRIZ quer dizer Icterícia. Ou teremos que mudar todas as nossas teorias sobre o universo. Ou teremos que mudar de assunto. Acho melhor mudar de assunto. O universo já tem problemas demais. Essa foi a historinha que eu contei pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal. Compartilhem. Tchau.